Romeu e Julieta ficam desacordados no hospital após sofrerem um acidente de carro com Fausto. Diante da situação, Leandro e Hélio decidem esquecer o passado e resgatam a amizade. Quer saber o que vai acontecer na nova semana de infância de Romeu e Julieta? Então fica ligadinho aqui até o final para saber os detalhes dos capítulos de 29 de julho a 2 de agosto da novela do SBT. No capítulo de segunda, 29, após as famílias Campos e Monteiro receberem a notícia de que Fausto sofreu um acidente com Romeu e Julieta dentro do carro, o médico do hospital avisa que o impacto do acidente foi forte e que a situação de Romeu e Julieta é delicada. Mais tarde, Clara aconselha a trapaça a parar de aprontar. Enquanto isso, Pórcia pede desculpas aos Campos e Monteiro pela atitude do pai. Em um sonho, Fausto encontra com a escritora do Mundo da Imaginação e recebe a mensagem de que ele cometeu muitos erros na vida, prejudicando o desenvolvimento de sua criança interior. Na terça, Leandro ganha apoio de Dmitri e Nando. Então, Hélio admite que a tragédia dos netos foi culpa dele e da briga antiga com Leandro. Vera reconhece que Mariana nunca sequestraria Romeu, pede perdão a Mariana e se coloca à disposição para amenizar os danos do passado. Então, Mariana alega que não consegue perdoar Vera no momento, porque foram anos sem ser ouvida. Já na quarta, 31, Leandro e Hélio relembram da infância, decidem esquecer o passado e resgatam a amizade. Vera comenta com Bernardo que finalmente consegue entender Mariana e se sente culpada pela prisão dela. No hospital, Leandro conta para Bernardo que fez as pazes com Hélio, emocionando o filho. No finalzinho, Pórcia comenta com Bassanio que prometeu a mãe, antes de falecer, que cuidaria do pai, e o rapaz diz que eles precisam ajudar Fausto. Na quinta, 1º de agosto, Lívia chora nos braços de Thelma, temendo pelo destino de Julieta. Amigos visitam Romeu e Julieta, que estão em coma, no hospital. No finalzinho, Alex e Karen entram no quarto de Fausto e pedem que ele fique longe de Romeu e Julieta, e o homem alega que não queria machucá-los e pede perdão. Para fechar a semana, no capítulo de sexta, 2, a escritora do Mundo da Imaginação explica para Dmitry, Ellen, Ian e Nat que as obras de Shakespeare não interferem mais na realidade. Mais tarde, Fausto visita o quarto de Romeu e Julieta e pede desculpas aos meninos desacordados. No finalzinho, Vitor pede perdão a Mariana e diz que ama muito, e Mariana aceita e retribuiu o carinho. Para saber todos os detalhes dos próximos capítulos de Infância de Romeu e Julieta acesse o site do Notícias da TV. Nos vemos no próximo resumo de novela, até mais.